Segundo a lei, as mulheres receberão atenção integral pelo SUS, Sistema Único de Saúde, para o diagnóstico e tratamento de cânceres de mama, uterino e coloretal. Assim, elas terão acesso à mamografia, citopatologia e colonoscopia e a todos os exames e procedimentos necessários para o diagnóstico dessas doenças, desde a puberdade, independentemente da idade. A mamografia, por exemplo, era garantida só depois dos 40 anos. Com texto mais amplo, a nova lei permitirá ao médico solicitar qualquer exame complementar. Durante a discussão na Câmara dos Deputados, foi incluído no texto o câncer coloretal, que, conforme alertou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico e já foi ministro da Saúde, é o segundo que mais afeta as mulheres depois do câncer de mama. Esse tipo de câncer apresenta grande incidência na população feminina, especialmente nas regiões sudeste e sul. A lei de incluir a atenção ao câncer coloretal, entre as ações previstas pela lei, promove outras alterações relevantes, como a garantia do acesso à colonoscopia e a eliminação de referências etárias. Com a nova lei, será possível o diagnóstico precoce e, assim, o tratamento será mais simples e efetivo para a mulher, bem como diminuirá a despesa para o SUS, com procedimentos complexos, quando a doença chega a níveis avançados. Para a também médica, senadora Zenaide Maia, do PROS Potiguar, os exames preventivos são fundamentais para a saúde feminina. A gente sabe que, como todos os outros tumores malignos, o diagnóstico precoce é essencial. Quando diagnosticar precocemente, a maioria dos tumores, o paciente já tem um êxito maravilhoso nisso. O projeto é de autoria da ex-senadora Vanessa Graziotin, do Amazonas. A lei entrará em vigor em novembro. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.